Vamos ver... Pokémon... Voe... Pra cá mesmo. Vou pegar algumas coisas aqui... Comprar... Então, muito obrigado... Duas só... Uhum... Super repelente... Vou precisar... Caramba, vou pegar dois... Peguei só um... Pronto... Por enquanto agora mais nada... Que eu vou precisar de você... Vou ter que vir aqui... Bem... Se o que eu vi foi certo... É por aqui mesmo que eu tenho que vir... Só que eu tava fazendo o caminho errado... Vão fugir... Já vamos usar um super repelente aqui... E. Zá em por cima... Ah não, não vai... não dá certo. Aqui... Eu tenho que passar por aqui... Vim pra baixo... Tem qualquer golpe que pode bater no Pokémon voador? Tem, golpes do tipo elétrico. GATU! Está chovendo! Que grande coisa, não? No revés que meu peço chuva não tem, aqui tá chovendo. Ahn... Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum... Tadadadam! Subi-lã! Não vou usar o meu. O meu ainda não está preparado pra luta. Uma faiscadinha só Super efetivo 502 pontos, tá bom Planou sobre mim Voar é um golpe conveniente, não acha? Enquanto o Pokémon voa, quase nenhum golpe pode acertá-lo Putz, tem batalha ali Ixi, dos dois lados vai ter batalha, então Eu, Pokémon e meu guarda-sol Se perder um deles, a beleza será arruinada Tá, né Olha, um platform Está chovendo Peraí, 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 peraí Por que tá censurado? Não é muito efetivo Eita, nóis Mas, eu só quero saber Por que tá censurado? Nossa chuva, ele vai mudar Tá, mas por que tá censurado? Eu quero saber Suco Vamos cortar essa arvorezinha E, árvores Vamos lá, vamos pegar as frutas Ah, não vou nem regar Porque tá chovendo, né Então, só vou plantar Pecha Planta Raust Planta Qual que eu tenho mais um? Oram Pronto Não vou nem regar Porque já tá chovendo Opa Opa Eu venho aqui pro cantinho Pra não batalhar Opa Acabou o efeito repelente Tá bom Tá bom Nada pra cá Opa Tem uma batalha aqui Mas vamos tentar evitar E... Não deu certo Quero votar? Não Não quero Posso ir embora? Ai ai Cetomania Braidon Surskit Bonitinho Bonitinho Quero um Surskit De novo Vamos usar meu voador mesmo Vai Vamos usar meu voador mesmo 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 Vamos usar meu voador Vamos usar meu voador Vamos usar meu voador De novo Outro voo aí Não vai adiantar muito não Acabou! 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 Perdi Serei mais duro Por favor, que seja um pokémon que eu não tenha Caramba, eu tenho Bom, bom, em proporção é bom Ixi, tem umas árvores aqui, umas árvores lá embaixo Tem uma luta lá em cima, mas não quero luta Opa Crepa Crepa Que eu vou ter que regar Nanabi Nanabi Vamo lá Pomeg Já vamo Regan Há 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 Ah Há É esse aqui mesmo há vó Ò Vamos ver o que a gente encontra por aqui Cura tudo Tá bom, tá bom É uma coisa boa Putz Já tenho Pegar todas essas frutas aqui Faz uma Caramba, esse caminho tem muita fruta Olé pra todo mundo Opa Ah tá, quer água Deixa eu ver o que aqui Rota 121 Olé Nossa, mais fruta Bem gente, eu vou parar por aqui No próximo vídeo A gente com